A boca está seca, pega a caneta, espero que escreva um pouco da letra, passa uma hora, tudo na mesma, enquanto decora o pica do tema, esquece a cor, isto é sem tinteiro, isto é só para pôr cartão no cinzeiro. A sala está cheia de fumo, juro, está cheia se o teu presumo. Puto, não existe em ponto sem ser amado, não existe em ponto sem ser amado, não inventes o fato que não tens passado, estás revoltado, escreve um bocão. Azul, a aguarela foi danificado, estás preocupado em ser usado ou em ser ousado, mas tu estás sentado, xiu, está calado. Topa, mira, pinta, é bosse, tira e feita a dica, é tosse. Topa, mira, pinta, é bosse, tira e feita a dica. Topa, mira, pinta, é bosse, tira e feita a dica, é tosse. Topa, mira, pinta, é bosse, tira e feita a dica. Agora no ponto, afirmo, está pronto, é ponto final, na tosse. Deixei de ser tonto, rio do que conto, conta banal, de posse. Criatividade, não estejas parado, vê na verdade, tinhas pensado. Barra, barreiras, barrotes, escarra, nozeiras, que podes. Topa, mira, pinta, é bosse, tira e feita a dica, é tosse. Topa, mira, pinta, é bosse, tira e feita a dica. Topa, mira, pinta, é bosse, tira e feita a dica, é tosse. Topa, mira, pinta, é bosse, tira e feita a dica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL